Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre um perfume que eu adquiri há pouquíssimo tempo e que eu estou, gente, muito, 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 muito apaixonada. É um cheirinho, sabe, aquele cheirinho confortável, um cheirinho quase primaveril, um pouco refrescante, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa coisa que marca. E eu tô amando, gente, que é esse Fantasy aqui. Esse é o Fantasy in Bloom, eu acho. É em Bloom? É isso mesmo. Fantasy in Bloom, que aqui quase não aparece o nominho dele, não tem. Esse rosadinho assim com essas flores de cerejeira. E se vocês não me conhecem bem, deixa eu mostrar pra vocês. No fundo do meu celular, aqui, ó, na tela de fundo do meu celular, tem a flor de cerejeira. É o tipo de flor que eu amo, eu sou completamente alucinada por esse tipo de flor. E eu acho, assim, maravilhoso o cheiro dele, eu acho ele, sabe, aquele cheiro, assim, muito, muito, muito refrescante, muito primaveril. E eu amo flor de cerejeira, tanto que eu tenho como fundo do meio da minha tela do celular. E eu vou ler pra vocês exatamente o que diz aqui no Fragrantica. Que o Fantasy in Bloom, ele é um perfume floral frutado feminino, é uma nova fragrância, foi lançada em 2017. As notas de topo são tangerina verde, bagas vermelhas e flor de cerejeira, de cerejeira japonesa, né, flor da cereja japonesa. As notas de coração são tuberosa, jasmin e osmantos. E as notas de fundo são sândalo, baunilha e amba. Ou seja, ele tem tudo o que eu gosto. Tudo, 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 tudo. Eu sou louca por... Por flor de cerejeira. Por tanto que vocês veem que eu tenho até no meu celular, assim, o fundo da tela do meu celular é com flor de cerejeira. Eu amo esse cheirinho de tangerina, esse cheirinho mais frutado. O cheirinho da tuberosa, que deixa aquela coisa um pouquinho mais atalcada também. Jasmine eu amo. E tem o amba, e tem essa... A gente, ele é muito gostoso. Muito, muito, muito. Extremamente primaveril. É exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. O meu é um bem pequenininho, acho que é o de 30ml. Que eu comprei só pra experimentar. E eu fiquei apaixonada, gente. E apaixonada, assim, e eu já dei uma bela de uma baixada nele. Eu tô usando esse perfume direto. É um perfume muito refrescante, muito gostoso. Ele tem uma fixação ok. Eu não vou dizer que a fixação dele é das melhores. Ele fixa mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, assim, na minha pele. Só que ele projeta um pouco mais na primeira hora. Então, durante essa primeira hora, você vai sentir esse cheirinho de flor de cerejeira, assim, passando por você, misturado com essa tangerina. Com essa coisa... Ele é muito frutadinho. Parece um coquetel de fruta, sabe? É isso que eu consigo imaginar. Se você tá na praia, tomando um coquetel de frutas, assim, com aquele sol lindo, maravilhoso, radiante. E tem essas flores, assim, do lado. Tem uma piscina. Porque ele tem um cheiro até um certo ponto aquático. É um perfume muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Pode ser usado no dia a dia. Não tem essa coisa pra idade. Não tem... Eu consigo ver crianças usando esse perfume. Eu consigo ver adolescentes usando esse perfume. Eu consigo ver adultas usando esse perfume. Eu consigo ver idosos usando esse perfume. É um perfume que é atemporal. Ele vai pra qualquer idade. Ele vai pra... Qualquer gosto. É um perfume que é muito fácil de agradar. Porque ele não é um perfume forte. É um perfume muito suave. Muito tranquilo. Que dá aquela sensação de que você que é cheirosa. Não parece que você tá usando um perfume. Eu comprei esse perfume há pouquíssimo tempo, gente. E eu estou simplesmente amando. Esse daqui eu adquiri lá na Aletia Shopping. Do Maceió Shopping. Então, se você tá em Maceió, você pode conseguir esse perfume lá. E ele tá num preço muito bom. Acho que esse aqui eu paguei R$109 ou R$110. Num frasco de 30ml. Eu achei muito gostoso. Eu comprei esse menorzinho porque eu queria só experimentar. Mas provavelmente eu já vou querer um maior, gente. E esse daqui é uma delícia. Tá muito, 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 muito aprovado. Então, se você conhece o Fantasy in Bloom, você deixa aqui embaixo. Tá certo? Pra eu saber a opinião de vocês. Se vocês já gostam dos meus vídeos. Se vocês já me conhecem. Já deixa o seu joinha aí. E caso seja novo aqui no canal. Clica aqui pra se inscrever. E tá sempre recebendo as novidades que estão vindo por aí. Tá bom? Beijos no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.